É o funk consciente, é o Ali Beats, tá? A Levite na voz Pensa comigo, nada é fácil Vai refletindo, não fica pra baixo Seu melhor amigo, Deus tá do seu lado Dias difíceis, guiou os seus passos Não vira desanimar, pela sua condição Tudo vai melhorar, sua fé, sua munição Isso vai passar, é só fazer mão Ele vai te honrar, superação Ele vai te honrar, superação Nada é em vão Pode demorar, tenha paciência O choro dura uma noite Passa quando clarear Pode demorar, tenha paciência O choro dura uma noite Passa quando clarear Passa quando clarear Passa quando clarear O choro dura uma noite Passa quando clarear Pensa comigo, nada é fácil Vai refletindo, não fica pra baixo Seu melhor amigo, Deus tá do seu lado Dias difíceis, guiou os seus passos Não vira desanimar, pela sua condição Tudo vai melhorar, sua fé, sua munição Isso vai passar, é só fazer mão Ele vai te honrar, superação Ele vai te honrar, superação Nada é em vão Pode demorar, tenha paciência O choro dura uma noite O choro dura uma noite Passa quando clarear Pode demorar, tenha paciência O choro dura uma noite Passa quando clarear Passa quando clarear Passa quando clarear O choro dura uma noite Passa quando clarear A CIDADE NO BRASIL